Música É muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos no programa VNTV Gerando Vida. E a sua audiência, a sua participação, você está junto conosco, nos enche de alegria e nos motiva a que nós possamos estar procurando o melhor de Deus para transmitir para o seu coração. Por isso, esteja conosco até o fim desse programa, compartilhando, desfrutando aquilo que Deus preparou para nós. Hoje eu quero compartilhar com você algo relacionado e aquilo que nós precisamos fazer para mover a pedra da frustração. Uma palavra de Deus para a sua vida, que depois será regada pela ministração de um louvor abençoado para você e para toda a sua família. Então esteja sintonizado, participando, ouvindo aquilo que Deus preparou para nós. E não se esqueça que você pode também nos seguir através dos nossos canais, das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube. E estarmos juntos, se você puder, se você residir aqui em São Paulo e quiser nos visitar na Igreja Apostólica Vida Nova, você sempre será bem-vindo e será um grande prazer estarmos juntos. Deus te abençoe. Mais um programa VNTV para você. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez aqui no nosso programa VNTV. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, porque nós podemos estar juntos nesse tempo falando do mover a pedra. E nesse momento, nesse dia, eu queria falar com você e em alguns momentos também juntos, do movendo a pedra da frustração. Eu espero que essa palavra alcance o seu coração e que Deus te desperte. Assim como Deus despertou a Marta e a Maria e as fez entender o seu propósito, a sua glória e o seu poder. Então, preste bem atenção. Lá o texto de João, capítulo 11, versículo 21 e 32, tem uma parte do que justamente Marta e Maria diz quando se encontram com Jesus diante daquela situação. Elas disseram para Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, a gente olhando para isso, a gente para, pensa e reflete. Marta e Maria acreditavam que Jesus podia curar. Mas Marta e Maria, naquele momento ainda, não acreditavam que Jesus podia ressuscitar o irmão delas. Tanto por isso que elas dizem que, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas acreditavam que Jesus podia curá-los, mas não acreditavam que Jesus podia ressuscitá-lo. E aí, como é que está a nossa percepção daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas? Sabemos que Deus age sempre soberanamente. A gente diz que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Nós fazemos pedidos, nós temos alegrias temporais. Nós nos lamentamos, nós nos frustramos pelas situações do presente. Fazemos planos para a próxima década. E nos esquecemos do propósito de Deus para as nossas vidas, do agir de Deus muitas vezes. Ainda dizendo que nosso Deus é grandioso, que Ele é maravilhoso, que Ele nos ama. Nós muitas vezes perdemos a percepção da grandiosidade do que é contar com o seu amor e a sua graça todos os dias. Eu não sei como você está, não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Por isso que nós estamos te chamando para essa reflexão desse momento. Será que você está frustrado com as circunstâncias, com os problemas, com as lutas? E diante disso, a sua fé está desfalecendo? E talvez você possa estar dizendo, Senhor, se você tivesse chegado o mês passado, se você tivesse agido o mês passado na minha vida, se essa situação não estivesse ocorrendo agora, eu não estaria, eu desfrutaria de algo maravilhoso que eu estava esperando. Você está condicionando o agir de Deus, o poder de Deus, às circunstâncias. Mas Deus age em toda e qualquer circunstância. O questionamento pode ser legítimo, desde que alcance a totalidade dos fatos, do momento. Ele jamais deve apenas ser por uma única razão, senão Ele perde a lógica. Sabe por quê? Porque você está condicionado ou pensando só em um momento da sua vida, ou só em uma circunstância apenas. Mas Deus tem o controle de tudo. Deus é atemporal. Ele sabe o passado, Ele está no presente, e Ele sabe e conhece o futuro. Esse é o Deus que nós temos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus a quem nós entregamos a nossa vida. Na perspectiva cristã, temos que compreender primeiro a sua lógica. De fato, veja o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante. Não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Quer dizer, nós vivemos muitas vezes, pela nossa arrogância, pelas nossas percepções, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, algumas coisas muitas vezes ilusórias. E isso faz com que a gente perca a nossa paz, perca a nossa alegria, perca a nossa fé e viva em frustrações. Mas nós precisamos aprender algo que também está registrado lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Escreva o ímpio, Deus dizendo para Abacuque, escreva, O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. O justo viverá pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua confiança inquestionável em Deus, pela sua segurança no poder que há no Deus a quem nós entregamos a nossa vida. Cuidado, vamos mover a pedra da frustração por aquilo que ainda não aconteceu, por aquilo que nós esperamos que aconteça, porque Deus está agindo em nosso favor. Que Deus te abençoe, persevere em Deus, persevere, porque Ele garantirá a sua vitória. Vinte e quatro anciãs Lançam suas coroas diante do trono Se prostam diante ao que vir Para todo o Senhor Um todo poderoso Diga ao Cordeiro que foi morto A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder Diga ao Cordeiro que foi morto Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Diga ao Cordeiro que foi morto A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder Diga ao Cordeiro que foi morto Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu O que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja a glória Pois somente Ele venceu 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 Olá, papo reto mais uma vez na sua casa, através da VNTV. Para nós é uma alegria poder estar com você e ter esse programa que, de fato, ele é um papo reto. Toma lá, dá cá. E hoje estamos com a presença do nosso amado, nosso amigo, Cleber Don Vieira, e também nosso apóstolo Ili Garcia, que é o pastor sênior da Igreja Apostólica Vida Nova. Estamos hoje falando sobre um pouquinho sobre oração, a importância da oração. E o Cleber Don, ele cuida dessa parte aqui na igreja, de oração. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Cleber Don, seja bem-vindo ao programa Papo Reto. Obrigado, pastor. Falasse um pouquinho pra gente, assim, qual a importância da oração na vida de uma pessoa? Não estou dizendo da vida só de um evangélico não protestante, na vida de uma pessoa. O que é oração, de fato? Oração é uma reza? Oração é ter algo decorado? O que é oração pra você, Cleber Don? Vamos lá. Oração é diferente. A gente tem como reza, como você falou, pastor. Reza são coisas ali que a gente repete. São repetições vãs, como a palavra fala. Oração é uma conversa, uma conversa nossa com Deus. Deus, oração eu tenho como um combustível pra nós, como cristãos e como todos, né? Assim como um pai, ele espera ouvir o seu filho, tem aquele momento de contato ali com seu filho. Um pai não quer um filho só trancado no quarto, por exemplo, sem conversar com ele. Assim Deus espera que nós sejamos com ele. Precisa de formalidade pra isso? Não, não tem essa. Pode ser um papo reto com Deus? Com certeza, pode ser. É, nós temos... A Bíblia fala que Deus é nosso pai. Então, assim como nós temos uma conversa com o nosso pai, assim é com Deus. Ele não espera que a gente chegue com palavras lindas, gigantescas pra ele, não. É simples. É sincero. Sim. O que Deus espera é que seja de coração a nossa conversa com ele. Falar abertamente a nossa necessidade sem ficar rodeando. Isso mesmo, é o que Deus espera. Ele está ali com os ouvidos inclinados a nos ouvir, então não precisa ter marcar na agendinha de Deus, não tem nada disso. Aí chegar, ele está ali. Nosso pai, a nossa espera aí do nosso contato. Meu querido Cleberton, eu estou vendo aqui na igreja um movimento tão bacana, né? 24 horas de oração. Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre esse projeto e também o que está acontecendo com esse projeto na igreja. Com certeza. Esse projeto de 24 horas de oração, o relógio que nós estamos fazendo aqui na igreja, foi justamente para incentivar, como nós falamos aqui, com a importância da oração, para o pessoal realmente descobrir isso. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não tem aquele costume ali de orar, de estar ali nos pés do seu pai. E a ideia desse projeto foi justamente isso, mover o pessoal em oração, descobrir o quão bom é a gente estar na presença de Deus, na presença do nosso pai. E o que que tem acontecido? Começamos aí, tivemos uma primeira semana e os testemunhos têm sido lindos. Testemunhos? Testemunhos, já temos testemunhos. Na primeira semana que nós fizemos, tiveram pessoas que falaram para a gente, puxa, não tinha um tempo de oração, agora eu estou fazendo o horário do relógio e estou me propondo a fazer um horário ali de oração no meu trabalho. As pessoas estão se propondo a orar no momento de trabalho ali e tiveram pessoas que nos relataram também, puxa, que semana maravilhosa que eu tive fazendo e participando desse relógio de oração. Por favor, não parem, o pessoal tem pedido. Deixa eu te perguntar uma coisa, 24 horas, que entra madrugada também? Madrugada também. O povo acorda? Da meia-noite à meia-noite, temos lá os horários e a gente tem feito aqui o horário, o pessoal pega meio na surpresa ali. Sem saber o horário dele? Sem saber o horário, mas o pessoal está cumprindo e glória a Deus. Faz revezamento, é isso? Faz revezamento, isso. De uma em uma hora sempre tem alguém orando e 24 horas, todos os pedidos de oração que foram apresentados ali, estão sendo feitos, estão sendo entregues a Deus, é isso, né? Isso, isso mesmo. E o povo tem tido experiência. Tem tido experiência fantástica. Eu ouvi o testemunho aí, tem gente que até, porque são revezamentos, são 24 pessoas que se comprometem por semana, não é isso? Isso, isso mesmo. E tem pessoas que terminaram a semana e continuaram no horário deles, mesmo sem estar com aquele compromisso. Isso mesmo, mesmo sem estar ali com o compromisso, que nós fizemos canudos aqui para as pessoas trocarem, o pessoal continuou. Muitas pessoas falaram, vou continuar orando no mesmo horário. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. O programa Papo Reto é isso. A gente quer levar todo tipo de informação para a sua casa. E hoje falamos sobre oração. Se você tem um pedido de oração e precisa da nossa ajuda, acesse nosso link aí, nosso chat, mande uma mensagem. E também você pode nos acompanhar através do canal do YouTube. E faça lá, quando você entrar no nosso canal do YouTube, aperte no sininho, que toda vez que a Igreja da Nova estiver no ar, você será avisado. Deus te abençoe. Papo Reto, VNTV. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri